Oi! Bom gente, o vídeo de hoje é trazer uma receitinha pra vocês Pra uma receita de um dia de domingo, né? Domingo às vezes a gente não quer cozinhar muita coisa Mas quer fazer uma comidinha mais gostosinha, né? Então hoje eu vou trazer pra vocês uma macarronese Não sei se vocês já comeram, né? Então pra macarronese a gente vai usar Bacon, presunto, mussarela, uma calabresa e salsicha Aqui eu vou colocar o macarrão e aqui eu vou fritar o bacon e a calabresa Pra fazer essa receitinha eu vou chamar o Thiago pra me ajudar Porque daí ele vai fritando o bacon, fritando a calabresa ali, tá? Então, Thiago, vem me ajudar aqui Bom, então eu vou cortar o bacon e a calabresa Depois você frita pra mim, tá? Enquanto eu vou cortando, você põe a água pra salsicha ferver e põe o macadão ali Tá, não vou tá? Tá Então tá Tá, não vou cortar, né? Tá, não vou? Eu tô bem primeiro e depois eu tô bem Já terminei de fritar, de... já terminei de cortar aquela presa, tá? O Thiago já colocou o bacon aqui na panela pra fritar Enquanto isso eu vou cortando a mussarela e o presunto Gente, eu pedi no mercado mais ou menos um dedo de grossura, tá? Porque eu não gosto de muito grosso Gente, já piquei a mussarela Agora eu vou picar o presunto Gente, ó, eu cortei bem pequenininho, ó A mussarela e o presunto Porque eu acho que quanto mais pequenininho, mais gostoso fica, tá? E o Thiago tá fritando o bacon aqui E ele já vai fritar a calabresa também O bacon tá quase pronto já E ele mais queimadinho, mais confitinho Tá, ele tá pronto Pode jogar aquela presa A água da calabresa tá pronta? Tá Bom, gente, o bacon da calabresa já ficou pronto Agora eu vou... a calabresa também já cozinhei Agora eu vou aplicar ela em quadradinhos Igual o presunto e a mussarela, tá? Bom, gente, o macarrão já está cozido Agora eu vou lavar ele Escorrer ele Agora eu vou deixar um pouquinho escorrendo aqui E já eu volto pra mostrar pra vocês o próximo passo Ó, o macarrão já está escorrido Eu vou pôr ele aqui E agora eu vou misturar todos os ingredientes, tá? Gente, e agora é só mexer Só que vocês viram, eu peguei uma vasilha que ficou muito pequena Eu vou ter que trocar pra uma vasilha maior, tá? E agora eu vou colocar o ingrediente especial Que eu esqueci de falar pra vocês que ia Que é a maionese E só mexer Amor, sabe alguma coisa que faltou? Hum? Azeitona Ah, é verdade Azeitona e milho Vamos colocar? Gente, o Thiago deu a ideia de colocar azeitona e milho Então... A gente vai colocar azeitona e milho, tá? Gente, então a gente finalizou com milho e azeitona E ficou desse jeito, ó Tá com a cara bonita, não dá? Óbvio Então, gente, esse foi o vídeo de hoje A gente fez uma macarronese pro seu domingo Rápido, fácil de fazer Aqui você só pode fazer mais uma carne, né? Um frango, alguma coisa assim Pra você não comer só ela e ter um outro tipo de carne, né? Mas isso daqui já é um macarrão e a maionese junto É uma delícia, né? Isso, é bom demais Gente, se vocês fizerem, deixem aí nos comentários Vai lá no nosso Instagram Fala o que vocês fez E se vocês tiverem mais ideias de comida Alguma coisa assim Deixa aí pra gente fazer mais, né? É isso aí Se vocês gostaram, deixem muito, muito, muito like aí pra gente, tá? E não se esquece de se inscrever no canal aí, hein, galera? Dá uma força aí pra gente aí Isso aí Tchau